Boa noite, prazer estar aqui novamente com vocês. Vou tocar pra vocês aqui uma música da Jovem Guarda. A Jovem Guarda A Jovem Guarda Tomara que eu não fique a estrear então, por ela que me faz chorar. Oh, chupa, chupa, meu amor. Chupa, chupa, trago meu amor. Oh, chupa, chupa, trago meu amor. Oh, chupa, chupa, trago meu amor. Oh, chupa, trago meu amor. Oh, chupa, trago meu amor. Tchau.